Por favor, podem ficar à vontade, você grava também. Doutor Francisco, o que a Polícia Civil tem em relação à morte da Jéssica de Jesus Santos, ocorrida em 16 de dezembro de 2017? Pois bem, essa morte, a gente está dando uma atenção especial, eu separei dois investigadores para cuidar tão exclusivamente dela, e eu estou analisando o conteúdo do material encontrado no celular dela. Essa perícia eu pedi apoio, inclusive, à Polícia Federal, foi quebrado a senha do celular dela, e estão examinando. Mas são vários gigas de informação a serem verificadas, demanda algum tempo. E, além disso, nós estamos esperando também resultado de laudo-lesões complementares, bem como o laudo toxicológico que ainda não chegou. Além de, vamos reiterar agora um outro pedido judicial para acessar uma outra rede social na qual ela tinha acesso. Doutor, no dia da morte, inicialmente, a suspeita era suicídio. Depois vieram outras possibilidades, inclusive homicídio. Já se tem algo em relação a isso? Qual seria o crime? Pois bem, no primeiro momento, acho que daí surgiu toda a situação de desconfiança. Na realidade, a imprensa normalmente não divulga suicídio. Então, foi encontrado um corpo, a menina morava sozinha, não se sabia se era suicídio ou homicídio. Não pude falar nada até a chegada do laudo, ele demorou uns 10 dias para chegar, vocês ficaram na dúvida e eu também. Mas agora, com o laudo em mãos, eu posso dizer o seguinte, olha só, a conclusão do laudo. Foi produzida por asfixia mecânica, mais fratura cervical. Isso aqui indica que nós tivemos um homicídio no caso da Jéssica. E todas as linhas possíveis de investigação estão sendo exploradas. Há de ser feita ao seu tempo. Mas eu já vi muita bobagem na imprensa aí. Como dizer, ontem, por exemplo, estava dizendo que ela estava grávida aí, de um empresário da cidade. Pois bem, o próprio laudo indica aqui que ela não estava grávida. Então, é muita gente sem ter o que fazer, lançando bobagem e até atrapalhando as investigações. Alguém se apresentou como possível autor do crime? Não. É factóide o que foi criado ontem. Absolutamente não. Várias pessoas foram ouvidas e outras mais serão ouvidas. Mas essa coisa de dizer que o empresário havia se apresentado e que seria ele o autor do homicídio por ela estar grávida dele, é um absurdo, uma falácia, uma bobagem de quem não tem o que fazer. Doutor, no prédio onde ela foi encontrada tem câmeras de segurança? Tem uma câmera de monitoramento na esquina, próximo ali do prédio. Há alguma imagem que possa auxiliar nas investigações? Pois bem, esse é o fato importante. O pessoal falando que a gente estava escondendo imagens. Que escondendo? As imagens do prédio não estavam sendo gravadas. Estavam com problema o aparelho. O prédio não tinha gravação interna. Tinha o equipamento, mas não estava gravando. Isso não era já de tempos isso aí. A gravação externa que era do feito, externamente, controlada pela polícia militar, havia uma câmera que estava fixada no aparelho. Ela estava com problema, não conseguia gerar para um lado e para o outro. Ou seja, não ajudou em nada essa câmera externa e a câmera interna do prédio não tinha nada. Porque simplesmente não estava sendo gravada. Muitos moradores não sabiam que esse sistema não estava funcionando. O motivo até de revolta. Mas esse é um caso para ser resolvido interna cópias. Todo mundo que interessava ao feito foi ou está sendo ouvido. Quanto a suspeitos, já há algum identificado? Sim, nós temos investigação. Agora é bom e importante dizer o seguinte, pessoal. Eu não tenho certeza. Nós estamos com algumas linhas de investigação mais fortes que outras. Eu não vou dar detalhes daquilo que está sendo feito, porque eu vou dar jeito para o ladrão. É muito importante. Tem que ser um pouco de paciência. Esse tipo de investigação não é fácil. A menina morava sozinha. Como eu falei, a câmera do prédio não ajudou em nada. Muito menos a externa. Portanto, há que você ter um pouco de paciência. Nós estamos fazendo tudo o que o protocolo determina para esse tipo de caso. O andamento da investigação está, digamos, bem adiantado em relação a esse processo? Sim. Quase conclusivo? Eu posso dizer que está bastante adiantado, mas eu não vou dizer exatamente o que está faltando. Agora, a certeza que tantos põem na internet ali é uma bobagem, né? Eu leio aquilo e começo a rir. Eu falo, poxa vida, quanto tempo sobrando. Na realidade, parece que tem gente querendo me atrabalhar ao invés de ajudar. É muita bobagem lançada ali. Há que você lembrar o seguinte, pessoal. Na hora que eu tiver certeza, eu sou o primeiro a chamar a imprensa aqui e divulgar. Eu sei a percussão que o caso teve. Eu acho que essa pergunta é assim.